Olá, pessoal! Bem-vindo aqui ao nosso canal para outra oportunidade e outro vídeo. Eu começo aqui dizendo esse vídeo o seguinte. Entre no site Portas Abertas. Entre lá, eu vou pôr aqui na descrição do vídeo depois, observe lá aonde tem mais perseguições aos cristãos no mundo e qual é o regime que está ali. Um dos problemas das perseguições, talvez as mais cruentas e terríveis, são feitas por muçulmanos. O Islã é uma tragédia, sem sobra de dúvida. Eles matam, esquartejam. A gente viu aí o Estado Islâmico, a gente vê Boko Haram, por exemplo, lá na África. O negócio é terrível. Missionários são mortos. Realmente, até esses dias eu entrevistei o ex-coronel Áureo Vieira, que foi adido do Brasil na Europa, e ele falou que uma das problemáticas na pregação do Evangelho, talvez a pior delas, é realmente o islamismo. Mas depois do Islã, nós temos o comunismo, ou o esquerdismo. E até eu vi aqui um doido outro dia aqui no grupo, aqui no Facebook, não, foi no próprio YouTube, dizendo que não, esquerda e comunismo não tem nada a ver. Ai, é de dar dor uma coisa dessa. E ainda pra mim, falando isso pra mim, que sou professor de história, aí é pra acabar com o piqui de Goiás, né? Pelo amor de Deus, não venham falar essas bobeiras aqui. Vai lá no site do PT, se você quer ouvir bobeira, vai lá. Eu tô aqui pra falar a verdade, ainda mais quando a questão é teológica também. Mas quando você vê lá no Portas Abertas, você vai ver lá a Coreia do Norte, comunista. E se você pegar os dez países que mais perseguem os cristãos, você vai observar que esses países são países de viés comunista, esquerdista. E eles perseguem de vários jeitos. Por exemplo, em países asiáticos, orientais, nós temos uma perseguição mais bruta. Como acontece na China, por exemplo, que a igreja lá é monitorada, começa o culto, tem um soldado do exército chinês lá assistindo você, fazendo relatório do que o pastor está pregando. Não só na Rússia, aliás, na China, mas na Rússia e outros países comunistas do mundo. É assim que a banda toca. Fora outros que estão erradicados, como a Coreia do Norte, a fé cristã. E aí, a grande questão é, por que todo esse ódio? De onde vem esse ódio? E eu vou ler um pedacinho aqui do livro do Marxismo Selvagem, do meu amigo pastor Ignaldo Hélio de Souza, está aí para você na tela. Vou compartilhar aqui um áudio, uma matéria jornalística sobre esse assunto, da Jovem Pan. E vou tentar te explicar de onde vem tanto ódio pela Igreja de Jesus. Vou mostrar isso e muito mais, mas depois da nossa vinheta, tá bom? Olá pessoal, que bom que você está aí com a gente. Se inscreve no canal aí, pelo amor de Deus, nos ajude. Nós precisamos passar o Romilson lá, né? O cara que marca datas para a volta de Jesus. Ajuda aí, pessoal. Manda para os amigos, para os irmãos da igreja. Manda o pessoal se inscrever no canal, não custa nada. Também tem o nosso curso de liderança cristã, um curso tremendo, espetacular. Se inscreve aí no canal, faz o nosso curso, se for possível. Está nas plataformas de cursos, bem baratinho o curso. Nos ajude a fazer pela verdade que as seitas fazem pela mentira. Bem, Marxismo Selvagem. Mas antes eu solto a matéria do Pingo Nuziz, o melhor jornalismo do Brasil, o único que eu assisto, falando sobre o comunismo e a perseguição aos cristãos. E cristãos que vivem sua fé secretamente em uma região da Coreia do Norte estão sendo mortos pela ditadura. Fontes oficiais disseram que os familiares que escapam com vida dos massacres são enviados à prisão política para serem tratados como animais, torturados e forçados a trabalhos em condições desumanas, sem direito à comida. Recentemente, a ditadura aprovou a lei do pensamento antirreacionário que intensificou a punição contra quaisquer pensamentos ou produtos externos à ideologia do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. O país ocupa a segunda posição na lista mundial da perseguição contra os cristãos. Na Coreia do Norte, adorar qualquer deus é proibido, pois todos são obrigados a prestar culto pessoal à família Kim, que considera o cristianismo ameaça número um da ditadura. Muito bem, vocês estão vendo aí, não sei qual é o ranking que ele usou lá na Portas Abertas, está em número um, se não me engano, eu vou pôr aqui no vídeo, é a Coreia do Norte. Agora, veja, não é só o regime comunista da Coreia do Norte que pensa que o cristianismo é inimigo, a Rússia, é que os comunistas russos tiveram que dar uma adaptada lá, porque toda a luta que eles fizeram e a perseguição e prisão e massacre dos cristãos que eles fizeram na Rússia não conseguiu extinguir a fé ortodoxa. Mas veja, o ateísmo na Rússia bate 30%. O ateísmo na China bate 69%. Vocês estão ouvindo isso? 30% na Rússia, 69% na China e na Coreia do Norte 100%, porque ninguém pode ter fé lá. Aqui nas Américas e no Ocidente, como é que o comunismo, o esquerdismo persegue a igreja? Eles perseguem a igreja tentando tirar a nossa liberdade com o grancismo. É o modelo do grancismo, conquistando faculdades, universidades, redações de jornais. Então atacam a família, porque para você destruir a igreja é só destruir a família. Destruir a família, destruir a igreja. A igreja é composta de famílias. Então ideologia de gênero, liberação das drogas, vitimização dos bandidos, liberação do aborto. Eles vêm para cima da igreja para destruturar. O comunismo, o esquerdismo não aceita rivalização na hora de ter o poder. Eles são o Deus da nação aonde eles são colocados. O meu antilulismo não vem da agora. Antes do Lula ser presidente, eu já era antipetista. Porque na década de 80 eu fui petista. Toda essa agenda, que até o Silas Malafaia uma vez falou, ah, eu fui enganado. Foi enganado porque quis. Toda essa agenda, esse lixo dessa agenda, da esquerda, essas ideologias terríveis, sabe? Até apoio à pedofilia e etc. Isso tudo está na agenda esquerdopática desse povo, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Outro dia eu passo o vídeo aí de um movimento, de uma assembleia de esquerda, onde o homossexual falou que ele quer destruir mesmo a família. Eu vou mostrar pra você de onde ele tirou isso. Ele não tirou isso do movimento LGBT. Ele tirou isso do manifesto comunista. Vou mostrar pra você aqui. Deixa eu começar lendo aqui um pedacinho do livro. Olha, eu vou botar aí na tela pra você o Facebook do pastor Ignaldo L. de Souza. Eu ainda não sei se ele tem esse livro. Marxismo Selvagem, você precisa lê-lo. Karl Marx era um satanista mesmo. Ele adorava o diabo. Ele era um anticristão. Ele odiava a religião. Então, esse cara, sem sombra de dúvida, teve parte com as trevas. Quem está falando pra vocês isso é um professor de história que leu Marx, que estudou Marx. Certo? Estudou. O pastor Ignaldo L., na página 50, diz assim. No lugar do teísmo, que é as pessoas que creem, o ateísmo. Ele está falando que o comunismo quer fazer isso. No lugar da providência divina, o materialismo dialético. Ao invés de ser criado à imagem e semelhança de Deus, um primata evoluído, cuja essência é o trabalho, o homem econômicos. O pecado é a propriedade privada. O efeito do pecado, simplesmente, a opressão social. O instrumento coletivo para aplicar a redenção não é a igreja, mas o proletariado, que, através da ditadura de um Estado redentor, conduziria o mundo a uma sociedade sem classes. E o resultado seria não os novos céus e a nova terra criada por Deus, mas o mundo comunista futuro, onde o Estado desaparecerá, as injustiças desaparecerão e todo o conflito se transformará em harmonia. Esta é a fé marxista, um evangelho que não admite rival, pois, assim como dois corpos não ocupam o lugar no espaço, duas crenças, igualmente salvadoras, não podem ocupar o mesmo mundo, segundo o marxismo real. Então, esse livro aqui, o pastor Ignaldo Hélio de Souza, faz uma análise profunda sobre o porquê o marxismo odeia tanto o cristianismo. Por que os esquerdopáticos, como aquela menina global lá, totalmente esquerdopática, veio a público e disse assim, ah, Jesus é maneiro, mas a trupe dele não é muito legal. É duro ouvir essas coisas, gente. Eu quero ler mais algumas coisinhas para você começar a entender. O pastor Ignaldo Hélio de Souza, num artigo também aqui sobre o marxismo, lá no canal do CACP, eu vou pôr para você depois lê-lo, ele diz assim, Lenin, que transformou a teoria marxista em prática real, apenas seguiu o seu guru, que é Marx e Angel. E ele diz assim, a guerra contra quaisquer cristãos é para nós lei inabalável. Isso é o Lenin que está falando. Então, a guerra contra quaisquer cristãos é para nós lei inabalável. Não cremos em postulados eternos de moral e havendo de desmascarar o embuste. A moral comunista é sinônima de luta pelo robustecimento da ditarudura proletariada. Então, essa frase do Lenin deixa claro, claríssimo, que na cosmovisão marxista, comunista, esquerdista, a igreja não pode existir. Para você ter uma ideia, olha como isso é verdade. E estou falando de um país ainda que tem, abre aspas, uma certa liberdade, fecha aspas, que é a China. Que é a China. A China controla, vou dar um exemplo, a igreja católica da China não é a igreja católica romana. O Papa não pode mandar um clérigo que seja, por exemplo, africano ou brasileiro para ajudar uma igreja na China. Não pode. A igreja na China só pode funcionar com os chineses e não pode ter ligação com a igreja católica romana. Como a Assembleia de Deus, como a Metodista, como qualquer outra, o Batista, não pode. Igreja Batista tem na China? Tem. Igreja Batista chinesa. Por chineses. Ligada a chineses. Sem nenhuma ligação com o Ocidente. Eles não podem se conectar. O governo chinês não permite e sufoca estas igrejas. Tanto que você tem 69% da população cética vivendo no ateísmo. Ou no marxismo dialético. Só que agora é um marxismo dialético mais voltado ao dinheiro. Agora, olha que coisa horrorosa um comentário do Manifesto Comunista. O indivíduo diz o seguinte, eu vou ler aqui para você, vou aumentar a tela aqui para poder ler. Vou pôr aí para você acompanhar comigo. Olha o que ele fala. Os comunistas são, desde o século XIX, acusados de serem contra a propriedade privada, o Estado, a religião e a família. Nós, comunistas, somos de fato a favor de uma sociedade sem classes, sem Estado, sem propriedade privada. Uma sociedade na qual a abundância torne desnecessário as religiões. Esse consolo ideológico que transforma a miséria terrena em paraíso espiritual. E o que agora nos interessa, somos também contra a família monogâmica. Estou aqui lendo para você o comentário do Manifesto Comunista. Isso é o que está. Ele está comentando o que está lá dentro do Manifesto Comunista. Então, quando nós falamos que não dá para um cristão ser, num país democrático, de um partido comunista ou de um partido de esquerda, não dá, gente. Como disse o pastor Ignaldo L. de Souza, dois objetos do mesmo tamanho, do mesmo porte, não podem ocupar o mesmo espaço. Duas religiões ou duas ideologias que têm o mesmo objetivo não vão ocupar o mesmo espaço. É por isso que o PT, que os partidos de esquerda odeiam a igreja no Brasil. É por isso que o ministro da Dilma, o Carvalho, amigo do Lula, disse que a igreja cristã era o último obstáculo a ser vencido. E ele ainda falava dos protestantes, porque a igreja católica brasileira, não me leve a mal que os católicos, ideologicamente falando, comunisticamente falando, ideologicamente falando, é uma igreja de esquerda. É só ver esse papa que está lá no Vaticano hoje, um esquerdopata. Ele se preocupa com a floresta amazônica pegando fogo. Mas ele não liga para os católicos que estão morrendo na Ucrânia. Ele não liga para os católicos que estão comendo cachorro na Venezuela. Ele não liga para os argentinos, para o governo argentino que está destruindo o seu próprio país, que ele é argentino, está destruindo a economia do país. Com aquele governo totalmente inoperante, ineficaz, agora liberou aborto e tudo mais, mas ele não fala nada. Mas se há uma girafa morrendo na Amazônia, eu estou sendo aqui irônico. Se uma girafa morrer na Amazônia, ah, meu Deus, né? Como disseram outro dia, que estão morrendo as girafas na Amazônia. Como se tivesse girafa na Amazônia. Então, o que eu quero que vocês entendam é que não dá para a gente entrar por esse caminho. Qual é o caminho que sobra para o Brasil? Só tem um presidente, um candidato que é de direita e que nos dá liberdade. Eu gostaria que tivesse alguém melhor que ele? Ah, eu gostaria. Ele mesmo falou que gostaria que tivesse alguém melhor que ele para fazer o serviço que ele está fazendo. Mas nós temos só esse candidato, que é o Jair Messias Bolsonaro. Está certo? Um tem outro. E nós precisamos, acima de tudo, preservar a nossa liberdade de pregar o evangelho nesse país. E eu falo para você, acorda. Porque se nós não acordarmos a tempo, vão cortar a nossa liberdade. Como aconteceu na década de 60, 70, 80, 90. Onde a cortina de ferro fazia uma desgraça na vida da igreja. Fazia uma tragédia na vida dos cristãos. Nós precisamos acordar para isso e livrar o Brasil desse mal. Que nós tenhamos liberdade para pregar o evangelho. E maranata, que Jesus volte logo para nos buscar. Essas são as minhas ponderações a respeito dessa notícia que eu ouvi na Jovem Pan. E que Deus tenha misericórdia do Brasil.